Oi, negrinhas! Você já se perguntou o que é que tem no celular? Eu duvido. Hoje eu vou mostrar o que é que tem no meu. Bom, negrinhas, pra começar de conversa, o meu celular é o iPhone 7, normal, tá? Não é o Plus, e ele é o Rose Gold, assim, bem bonito. E aí, gente, logo que você aperta esse botãozinho, tem a minha fotinha aqui de proteção de tela, que é o de Lace, porque eu gosto dessa foto, aí eu botei ela aqui. Aí, gente, o primeiro aplicativo que tem, que na verdade é o aplicativo, é a minha câmera. Aí do lado tem a minha galeria de fotos, aqui já tem o ajustes, aqui tem o calendário, coisas normais. Aqui embaixo eu gosto de deixar as coisas mais principais, que é meu WhatsApp, meu telefone, as mensagens, que nem servem mais pra nada, e o Safari, que é, ó, eu deixo aberto na minha... Olha! Tu já se inscreveu no canal? Tem gente agora, agora mesmo se inscrevendo. Valeu, negrinha, sejam bem-vindas. E aí, gente, aqui tem o meu WhatsApp, ó, a Débora. Aí desse lado eu tenho os principais, que é Facebook, Instagram, Snapchat, que é as redes sociais. Na verdade, tá tudo bagunçado, né? Mas aí tem os aplicativos de foto. Tem o Visco Can, que vocês sempre me perguntam como é que eu edito minhas fotos, e é pelo Visco Can, que é esse aplicativo muito mara, que eu costumo usar, mas eu vou fazer um vídeo melhor explicando como que eu uso. E aqui tem o PicMonkey, que é um aplicativo, gente, que faz capras pro YouTube, que na verdade eu uso muito no computador, mas eu baixei no celular também, porque às vezes eu preciso. Aí do lado tem o iMovie, que é um editor de vídeo próprio do celular do iPhone, tá? Aqui já tem até um vlogzinho que eu editei, ó. Super fácil. Mais um dia aqui, nesse lugar. Aí aqui do lado tem a calculadora, o Uber. Aí aqui tem as pastinhas dos extras, que é as coisas que tem já no iPhone, que é bússola, dica, gravador, buscar amigos e contatos. Esse gravador aqui eu uso bastante, inclusive estou usando agora, nesse celular da Débora, olha. Gravando pra gravar o áudio aqui pra vocês, agora o áudio tá ficando mais alto. Aqui tem as músicas, que pelo iPhone é bem complicado, eu comprei, tive que comprar essas músicas aqui da Beyoncé, que eu gosto de ouvir, tá? Se vocês tiverem algum aplicativo aí que baixe música, só falar pra gente aqui embaixo nos comentários. Além do Spotify, que eu tenho o Spotify aqui. Depois eu tenho uma conta que eu nem sei usar direito, gente. Aqui tem o aplicativo de repost, que é pra você repostar as fotos do Instagram. Aí na outra aba, gente, eu tenho outros aplicativos de foto, que vocês vão gostar. Tem o LiveWolt, que é pra você juntar umas fotos na outra, ó. Dá pra você selecionar as fotos. Aí aqui, ó, tá vendo que dá pra você mudar as coisas, as posições, as montagens, né, que você quer fazer nas fotos. Tem o LX também, o aplicativo do LX, porque, desculpa decepcionar vocês, mas eu sou roleira e eu e o Bruno, a gente ama o LX. A gente compra muita coisa no LX mesmo, tá? É um ótimo investimento. Tem aqui o PicArt, que é um aplicativo também que eu uso pra editar as capas dos meus vídeos no YouTube. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só explicando como eu faço as minhas capas no YouTube, tá? Duolingo é um aplicativo, gente, que eu tava usando pra aprender inglês. E eu já tava no nível básico 1. Olha como eu sou uma aluna aplicada. Nunca mais eu fiz, né? Tem o aplicativo Metrô São Paulo, que toda vez que eu vou pra São Paulo, eu uso esse aplicativo pra eu poder andar lá de metrô e de trem. É muito legal. Vocês que não são de São Paulo, um dia for pra São Paulo, baixem esse aplicativo. Tem o Pinterest, que eu também tenho uma pasta. E, gente, o aplicativo muito legal é o Makeup Plus, que é um aplicativo pra você reforçar a sua maquiagem. E aí, vão fazer várias coisas, mas esse fica, tipo, antes e depois, sabe? Fica mais evidente a maquiagem. Tem a Netflix, que eu assisto na cama, né? Eu fico na cama assistindo a Netflix. Então, tô na temporada 12, no episódio 13 de Grey's Anatomy, tá? Pra quem quer saber. Aí, aqui tem o Dropbox, que é um aplicativo que você passa as coisas do computador pro Dropbox. Aí, do Dropbox, dá pra você passar pelo celular sem perder a qualidade das fotos. Tem o... esse aplicativo aqui de jogar sinuca, que eu tava jogando muito a sinuca com o Bruno. Tem esse aplicativo Wordswag, que também serve para fazer capas no YouTube ou fazer coisas bonitinhas no Instagram. Algo, assim, escrito, sabe? Alguma mensagem. Tem o Snug, que é um aplicativo que faz a gente ter mais controle, assim, do nosso feed organizado, né? Aqui eu não sei por que a foto não tá aparecendo, mas é a próxima foto que eu vou postar. Então, já organizo tudo por aqui. E tem o Scanner. Escanear documento, quando a gente não tem tempo de ir nos lugares, é muito legal. Tem o Waze, né? Que o Bruno usa bastante. Tem o Viva Vídeo, que é um aplicativo que é de edição de vídeo muito bom. É por ele que eu tava colocando as músicas do meu vlog. Tem o Estúdio, que eu não vou clicar, porque tem muita informação. É um aplicativo do YouTube, tá? Ele mostra todas as informações. Viram aí durante o vídeo inteiro que eu tenho esse plano de fundo aqui meio esquisito. O que é esse plano de fundo? É o meu cronograma com a sala online, que é o dia certinho que eu tenho que postar pra vocês, as fotos, os vídeos e tudo mais. Esse cronograma é montado com a nossa ajuda. Eles mandam um questionário perguntando o que a gente gostaria de falar. Então por isso que todos os produtos, tudo que eu falo pra vocês, é porque eu realmente gostei, é porque eu realmente quis falar. Então aí, baseado nas nossas respostas, eles vão lá e montam o cronograma certinho, os dias certinho e tudo mais. E aí eu coloco aqui, gente, porque eu sou uma mocinha muito prendada, tá? Muito organizada eu, entendeu? E eu ponho isso aqui pra não esquecer, realmente, porque esse é o meu trabalho, né? Meu compromisso com a sala online e com vocês. Resolvi ligar a câmera aqui, clicar pra vocês e do jeito que tá, vocês viram. Esse é o meu celular. Bom, negrinhas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, aí se divertido. Tenho certeza que muitas pessoas têm curiosidade pra saber o que tinha no celular das pessoas. Eu sou uma delas, tá? Se você tem alguma sugestão pra mim de aplicativo que seja muito bom pra iPhone, por favor, comenta aqui embaixo também. Se você se interessou por algum vídeo mais explicativo de alguns dos aplicativos que eu mostrei aqui, eu posso fazer um tema separado, não tem problema nenhum explicando melhor pra vocês. Só comentar aqui embaixo que vocês sabem que eu respondo. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!